O que é a mente inconsciente? É a mente que guarda todas as nossas memórias. A mente consciente é a mente que tem essas funções que dirigem a nossa vida de forma automática, no racional. Só que o ponto mais importante aqui, o racional não cocriações, mas é fator determinante para toda a cocriação da realidade. E para entender isso, não exige uma resposta, exige entendimento. Holocine te traz entendimento, holococriação te traz sabedoria de compreender exatamente o nível de informação que nós estamos falando aqui. A mente consciente é aonde estão nossas memórias, as nossas experiências passadas, nossos traumas, onde os nossos hábitos, crenças e comportamentos foram formados e estão guardadinhos. A gente vai simbolizar a mente inconsciente com o coração, tá? Mente consciente vem, vasculha as memórias, vasculha as crenças, o hábito, o comportamento e sabe como eu me comporto. Bingo! Mente consciente, para saber como eu me comporto diante das coisas, lutar ou fugir, a validação de quem eu sou estampada na minha cara. Lembro, divertidamente, quando a menina vai se comportar de alguma forma, aí abre aquelas memórias, abre uma caixinha de memória. Como que me comporto aqui? Mostra a memória para ela e ela sabe como se comportar. A alegria, né? Então, imagina que o teu inconsciente é uma grande mente, aonde quando algo acontece, abre uma gaveta e te traz a informação de como se comportar diante daquela situação. E assim você continua num padrão infinito de repetições ao resto da tua vida. Divertidamente, é um bom exemplo a isso. O inconsciente, ele se comunica constantemente com a mente consciente, fornecendo significado a tudo que vai acontecer ao teu redor. Imagina quando alguém, quando alguém que não sabe disso, vem tentar me desbancar. Que eu conheça exatamente o padrão daquela pessoa ali. É exatamente ela se comportando, no piloto automático dela, agindo de forma com que acontece a vida toda. Agora eu sou uma nova atriz. A mente vai lá, abre a caixinha e mostra pra ela. Ó, aqui é mais um padrão de repetição. Foge, pede reembolso, diz que é ruim, diz que está estragado. Você não faz isso com todas as compras que você faz? Não dá tudo estragado? Você não vai lá devolver? Chegou em casa, se arrependeu, agora você diz que é ruim, que não é bom? Vai lá e troca. Isso. Padrão miserável, padrão de escassez, a vida toda. E aí puxou a caixinha, sabe como se comportar, fornece significado pra forma como vai interagir com o mundo. Meu Deus do céu, é muito incrível. Isso é neurociência. Isso é neurociência. E assim, as nossas crenças são filtradas, nossos hábitos. E a mente vai se comunicando com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com as nossas imaginações, com as nossas sensações. Enquanto a nossa mente inconsciente, ela obedece ao nosso consciente o tempo todo. Eu preciso mudar de dentro pra fora, do micro para o macro. E às vezes as mudanças, gente, não é de um dia pro outro. É um processo psicossomático. Mas tudo que eu estiver fazendo, uma técnica, duas técnicas, segundo dia de técnica, terceiro dia de técnica, pode não ter mudado nada lá fora. Pode, lógico. Mas não é lá fora. É de dentro pra fora. É do micro pro macro. A todo momento, a cada técnica, a cada aprendizado, a cada ficha, a cada download, que eu estou mudando. Mas eu não vou enxergar. Porque é do micro, é do subatômico. Está mudando lá na molécula, no DNA, na vibração, na célula, até chegar aqui fora. São três meses pra você mudar 100% dos teus átomos. Mas basta uma técnica, 24 horas, uma aplicação pra iniciar o processo de mudança de algo que poderia passar a vida inteira e não acontecer. Olha só que interessante pra gente finalizar. Porque isso é uma aula de Holocine. Lembrando que Holocine é gratuito. Uma aula gratuita, onde eu explico as três mentes e como elas se conversam entre elas. E eu vou dar mais um download pra vocês. Um bingo de um milhão, de cem milhões. E vocês vão aprender isso logo na primeira aula do Holocine. Aprendendo como elas funcionam e como aquilo que está gravado no inconsciente está fadado para acontecer infalivelmente. Pro bom ou pro mal. Seja um acidente, um assalto, uma traição. Seja o que for que você foi criando, cocriando, magnetizando ao longo do tempo. Através das crenças, das memórias, aquilo que você desejou pro outro. Nós cocriamos quando desejamos pro outro. Tomara com que perca tudo. Tomara com que se dê mal. Quem vai se dar mal? Você. Quando as nossas memórias, elas são reprimidas. Quando elas estão lá como traumas, como memórias reprimidas. Com nossa criança ferida. Ela está lá, né? Escondidinha. Traumatizada. Carente. Eu vou ter atitudes de adulto com uma criança. Uma criança birrenta. Uma criança infantil. Fugindo da sua responsabilidade sobre a vida. Da sua própria transformação. Do seu próprio crescimento. Porque é um adulto com uma criança ferida no controle da sua vida. Uma criança mimada. Uma criança ferida. Olha só. Um pai que levou um filho, os seus filhos, por exemplo, num parque de diversões. Quando pequenos. E esse pai simplesmente mentiu a idade dos filhos. Quando os filhos não tinham consciência pra compreender e discernir o que era certo ou errado. Porque essa é a formação da mente. Que eu não tenho como ensinar isso aqui agora. Vocês aprendem lá dentro do meu curso. Vocês aprendem lá no Alocine. Então lembrando que no Alocine você faz essa primeira parte do meu curso. Uma amostra do meu curso. Um test drive do meu curso. Gratuitamente. E depois, quem tiver preparado. Quem já tá na lista de espera. Quem já sabe o que vai entrar. Eu vou abrir vagas pro Alococriação.